Música Bem, nós estamos de volta com você neste momento Nós estamos falando sobre como Deus tem propósitos a realizar na tua vida A tua vida não é em vão Deus tem um desígnio, uma missão para você cumprir Uma missão que parece com você Que ele te deu talentos para você cumprir ela Ele te deu capacidade Ele te deu graça Te deu sabedoria Te deu condições Deus não vai te dar uma missão Um propósito Um desígnio Se ele antes não te der também as ferramentas Para você cumprir isso Então nosso Deus, ele derrama amor Paciência Ele derrama os seus Ele forja em nós, cria em nós Sabe, desenvolve em nós os frutos do Espírito Santo Para que a gente venha cumprir os planos Ele nos capacita Ele nos ajuda Então você não está sozinha Sabe, eu sou uma mártir, uma herói Só não Deus é que me capacita Deus que me ajuda É o Espírito Santo Agora temos que reconhecer que precisamos dele Para esse cumprir Desta missão Então ele nos ajuda a vencer O medo Eu posso dizer com toda certeza e convicção Que os medos que eu tinha Deus me ajudou a vencer E os que eu tenho agora Ele vai me ajudar a vencer Amém? A segunda coisa Eu diria aqui Que seja um empecilho No cumprir do propósito de Deus Para a tua vida A minha Chama-se impaciência Porque quando Deus Te mostra algo Um plano Específico Uma missão Que você Pode cumprir para ele E deve cumprir Às vezes você Se impacienta Em questão Do tempo Do momento De realizar De fazer De cumprir Esse plano Eu coloquei uns pensamentos aqui Que falam sobre a impaciência Muitas vezes Que ela Nós temos Né? Porque às vezes a gente quer fazer tudo No nosso tempo E na nossa hora Ah, Deus tem um plano Então eu vou agora fazer No meu jeito Da minha maneira No meu tempo Mas temos que entender Que tem um tempo Determinado por Deus E de que também Não somente o tempo Mas a maneira de Deus também Às vezes a gente quer fazer Da nossa maneira Do nosso tempo Do nosso jeito E nos impacientamos Quando temos que esperar 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 Ninguém gosta de esperar Ninguém gosta de esperar Em banco Em fila Em hospital Em qualquer lugar Que a gente estiver Nós não somos Parece que Né? Não tem assim Aquela disposição Ou pré-disposição Para a espera Mas a verdade é Que Deus está Forjando cada um de nós Para sermos mulheres Com propósito E cumprir esse propósito E muitas vezes O processo De cumprir De desenvolver em nós Não é? Esse chamado Essa missão No cumprir dela Pode ser doloroso Complicado Porque Deus está Nos trabalhando Nos forjando Sabe? Nos ensinando A ser pacientes Nos ensinando A ser bondosos Nos ensinando Capacitando A sermos pessoas Amáveis Justas Íntegras E isso não vem De malbejada Quem sabe Hoje Deus está Preparando você Para uma missão Para um propósito E você está chorando Mas às vezes Esse momento de preparo Com certeza Não é às vezes não Eu creio que sempre Quando Deus prepara você Pode ser um momento De dor De choro E onde você pensa Que tem perdas Mas na realidade Deus está te preparando Para cumprir Um plano Dele E para ele E pode ser que No desenvolver Deixe cumprir O que parece Tão importante Para você E você perde Na realidade Você vai ver Que não era tão importante Que não era tão maravilhoso Tão necessário Porque o que Deus tem Sempre será maior E melhor Muitas vezes No cumprir O plano de Deus Os propósitos Nós nos impacientamos Especialmente Quando vem lutas Porque você pensa Ah Se eu for fazer O plano de Deus Então Não é uma luta Não é um problema Porque eu estou fazendo O que Deus deseja Então minha vida Não vai ter nenhum empecilho É só cumprir Nem sempre é assim No cumprido Propósito E do desígnio De Deus Haverá levantes Haverá empecilhos Haverá contratempos Haverá lutas E muitas vezes Essas coisas Nos impacientam Mas é através Delas Que Deus está Trabalhando o caráter Dele na nossa vida E um dos frutos Do Espírito Santo Que Ele deseja Desenvolver em você Chama-se a paciência E a paciência É desenvolvida Em momentos De impaciência Olha o que diz Romanos Capítulo 5 Versículo 3 E não somente isto Mas nós Nos gloriamos Na própria Tribulação Nós gloriamos Na própria tristeza A dor Tribulação A diversidade Porque nós entendemos E sabemos Que essa tribulação Ela produz Em nós Perseverança Em algumas versões Da Bíblia Diz que essa palavra Perseverança Pode ser chamada Paciência Porque quem persevera Tem paciência Vai perseverando É paciente Vai esperando Vai indo Vai continuando Não para Não desanima Não joga tudo para o alto Não derrama O caldo Chuta o pau Da barraca E fala Acabou Não tenho mais Paciência para isso Deus está falando É através desses momentos Difíceis Que eu estou Trabalhando No teu caráter O meu caráter Diz o Senhor E o meu caráter É um caráter Longânimo Longo ânimo Paciência E essa paciência E essa paciência Ela é desenvolvida Na tua vida Para você cumprir Essa missão Cumprir Este propósito Mas Ela vai ser Colocada em você Incutida em mim Em você Desenvolvida em mim Em você Através de momentos De impaciência De dor De tribulação A Bíblia fala Sabendo que a tribulação Produz Paciência Então hoje nós temos que estar prontos A deixar Deus trabalhar isso Na nossa vida José é um exemplo José foi paciente Porque José Não desenvolveu Ele Deus tinha um plano Para ele Um propósito Uma missão Muito grande Muito honrosa Mas não foi assim Na hora que José queria Do jeito que José queria Ele teve aquele sonho Que ele foi exaltado E que outros Se ajoelhavam diante dele Mas não pense que Dois dias depois Aquele sonho se cumpriu Ou dois anos depois Não Creio que quase Duas décadas depois Quase Ele veio A se cumprir Esse plano Essa missão E ele então Experimentou Muitos momentos difíceis Ele saiu De um poço Depois ele pensou Do poço Eu vou agora Cumprir a missão Sim, Deus começou A trabalhar a missão Na vida dele Mas aí Ele foi colocado Na casa de um homem Chamado Potifar Ele era um escravo Trabalhava na casa Daquele homem E aí ele pensa Agora eu vou Para o cumprir Daquilo que Deus Falou naquele sonho Para mim De lá Ele foi para uma Cadeia Prisão Injusto E você pensa Cadê o cumprido Plano de Deus Deus estava Cumprindo o plano Dele E é isso que nós Temos que entender Hoje Nós achamos Que o plano de Deus É só naquele momento Onde Deus nos exalta Onde Deus Eu creio que a exaltação De José Só foi Ali um ponto a mais Porque o plano Mesmo que Deus tinha Deus cumpriu Naqueles momentos Difíceis O plano de fortalecer O caráter E a fé Que é muito mais importante Do que posição E honra De fortalecer O homem José Para dar a ele Mais responsabilidade Dar a ele Mais Não é Mais assim Uma missão mais Difícil Deus estava trabalhando Na vida dele Perdão Amor Aceitação E aí chegou No momento certo Quando Deus chama ele Através da boca de faraó Chama lá Claro que foi Pessoas que conheceram Na cadeia Não é Que se lembrou Ah Tem um rapaz ali Que ele Conhece muito bem Essa questão De De interpretar sonhos Chama ele Mas era Deus Tirando José Dali Para cumprir Terminar O plano Que ele tinha Começado Você está entendendo? E ali Deus pôde então Cumprir Os planos Na íntegra E você pode pensar Hoje Eu acho tão lindo Que Quando José Chega E ele é exaltado E ele é Colocado ali Como aquele homem Governador Passa um tempo O pai dele morre Ele manda chamar O pai dele Que é Jacó E Jacó Vem lá para a terra Onde ele foi exaltado Que é o Egito E os irmãos dele Estavam todos em volta Ele deu Para os irmãos Honra Fartura Bens Ele não foi mesquinho Porque quando nós Cumprimos o plano de Deus Nós não podemos Ser mesquinhos Você acha Que José Seria exaltado Se ele não tivesse Perdoado primeiro? Tem muitas pessoas Que acham que Aquele momento do choro Foi um momento Que ele perdoou De jeito nenhum Ele não teria chegado Aquela posição Se não houvesse Perdão Primeiramente Amor Aceitação No seu coração Então Deus Trabalha O nosso caráter Para nós Cumprirmos Os planos Que ele tem Para nós Ele trabalhou O caráter De José De tal maneira Que quando o pai morre Os irmãos Ficam assustados E agora Papai morreu O José Vai ó Acabar com a gente Mas aí José Fala Não Não se assustem Aquilo que vocês Intentaram Para o mal Deus reverteu Para o bem Está entendendo Hoje Que Deus Que Deus está falando Com você Aquilo que parece Tudo errado Na sua vida Tudo ruim Ah, mas como é que eu vou Cumprir o plano de Deus O propósito Está dando tudo errado Deus está falando Eu estou permitindo Essas coisas erradas Esse mal Essa tempestade Essa escassez Essa porta fechada Essa dor É permissão minha Porque eu estou Te preparando Para cumprir A missão E o plano Que eu tenho Diz o Senhor Por isso Que você vai começar A entender melhor Romanos 8,28 Que se parece Com Gênesis Capítulo 50 Versículo 20 Que fala Aquilo que vocês Intentaram Para o mal Deus reverteu Para o bem Ora, o que diz Romanos 8,28 Todas as coisas Contribuem Para o bem E quando você fala Todas as coisas Pode ser coisas ruins Coisas tristes Coisas afrontativas Deus permite E ele contribui E ele desenvolve Para o teu bem Você está entendendo? Então hoje Deus quer tirar Do teu coração Esse medo Essa impaciência Ele quer que você Olhe para ele Que você Permita Que ele trabalhe A tua vida Ele está permitindo Essas circunstâncias Então não lute Contra Deus Se Deus Está te levando Num momento Que você Não tem controle E aquela porta Está fechada E aquela situação Está difícil Vai com Deus Não lute Contra ela Estou falando Que você não pode lutar Em questão De ganhar o teu pão De viver Sim, você vai Continuar Mas estou dizendo Não resista As circunstâncias Que ele permite Entrar Na tua vida Ele está permitindo Para um propósito Maior E Deus é fiel Fiel é aquele Que te chamou Eu vou terminar Com um pensamento Um versículo Que Deus me deu A honra De poder pregar Eu quero mandar Eu quero mandar um abraço A esse pessoal Tão maravilhoso E eu vou ter daqui a pouco No próximo bloco Pegar direitinho aqui As informações O endereço E mandar um abraço Aos apóstolos Aos apóstolos Márcio E apóstola Sandra Aonde tive o privilégio De pregar na vossa igreja Neste final de semana E Deus me deu uma palavra Sobre fidelidade Que Deus Ele é fiel Para cumprir Os seus propósitos E eu vou terminar Com o versículo Que está em Josué Capítulo 21 E é o versículo 45 Que diz Nenhuma palavra Falhou De todas as boas Palavras Que Deus Falou A casa De Israel Todas Se cumpriram Deus cumpriu Todo o seu propósito Todas as suas boas Palavras Todos os seus planos Nenhum falhou Sabe por quê? Porque Deus é fiel Então hoje Deus está te chamando Não tenha medo De cumprir o propósito Que Ele tem pra você Sabe por quê? Porque Deus não é Homem que mente Mas Deus é Deus Fiel Vai até o fim Com você Amém? Nós vamos agora Para o nosso intervalo Nós vamos voltar Daqui a pouco mais Com você Voltar orando Com você Tá bom? Daqui a pouco mais Nós voltamos Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau